Vamos agora aos destaques das últimas ocorrências aqui na região, é o Giro do Balanço Geral. A polícia militar flagrou um homem que estava sendo mantido em cárcere privado no bairro Jardim Paraíso, em Joinville. Os policiais chegaram até o local porque tinham sido acionados por uma ocorrência de vários disparos de arma de fogo. O homem estava amordaçado e amarrado em uma cadeira. Ainda no local, um facão foi encontrado. Suspeitos foram levados para a central de polícia. E uma bomba foi encontrada ontem à tarde no banheiro da Escola Estadual Santa Catarina, em São Francisco do Sul. A polícia militar precisou acionar o BOP, que veio de Florianópolis, para conduzir a ocorrência. A bomba estava em um vaso sanitário e foi desativada. Os alunos, dispensados. E no Planalto Norte, um motociclista colidiu com um animal de porte médio na SC-135, em Porto União. O condutor sofreu fratura em um dos braços. Já o animal não resistiu ao impacto.